A cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Americanos em Santiago, no Chile, acontece nesta sexta-feira. Hoje, o Comitê Olímpico Brasileiro definiu quem serão os porta-bandeiras do Brasil. Dois atletas incríveis, Marcia. É sempre uma honra gigante para os atletas carregarem a bandeira do seu país na cerimônia de abertura das principais competições do mundo ali. Hoje, a gente descobriu quem é que vai ter essa missão de representar o Brasil na abertura dos Jogos Pan-Americanos. O conteúdo Itatiaia, na nossa página de esportes da CNN, mostra que o Comitê Olímpico Brasileiro escolheu o nadador Fernando Schaeffer, medalha de bronze nas Olimpíadas de Tóquio, e a tenista Luiz Stefani, também medalhista nos últimos Jogos Olímpicos, para representarem o Brasil na abertura dos Jogos Pan-Americanos. A cerimônia marca o início da competição, que marca o início da competição, acontece na sexta-feira, no Estádio Nacional, em Santiago, no Chile. Os dois atletas afirmaram que estão muito emocionados com tamanha responsabilidade. Deve ser muito incrível mesmo, né? Entra lá na nossa página de esportes da CNN e confere essa matéria completa.